Música Pessoal, bom dia, bom dia Cara, que estrutura, hein? Olha Rapaz, olha a estrutura Dessa ponte É uma ponte Rodoferroviária Que faz divisa São Paulo com Mato Grosso Olha o riozão Tamanho do bicho Eita, lá veio o trem, dona Angéria Lá veio Olha, pessoal Olha Lá veio o trem, dona Angéria Olha Caramba Olha o riozão, pessoal Olha o rio Olha Eu gosto de vir de trem, hein? Agora vai ver O trem passar no trilho Olha, rapaz Caraca, meu Olha Olha a estrutura Dessa ponte Que que é isso? Olha As colunas da bicha O trem passa por baixo E os caminhões por cima Divisa São Paulo com Mato Grosso Olha Riozão bom pra pescar, hein? Esse riozão é bom pra pescar Lá veio o trem Olha o trem Lá veio o bichão, dona Angéria Aqui é São Paulo, Rubinéia, Santa Fé E a outra é a parecida do Taboado Gente Ao mesmo tempo Carreta passando lá em cima E depois o trem Isso é uma boa vontade, gente De mostrar Essa ponte aqui Onde o trem passa por baixo E as carretas por cima Passamos quase agora por cima dessa ponte, gente O rio do lado O outro rio Aí eu fiz a volta e vim aqui por baixo O interiorzão, gente Olha E o solzão Estamos indo pra prainha, né? Tentando ir na prainha de Rubinéia Depois lá de Pereira Barreto Se Deus quiser Olha É o trem Que legal, gente Interiorzão E mostrando pra vocês, né? Bom dia, gente Bom dia Boa tarde Boa noite Casal praiana Loura praiana Na estrada E parando pra Para demonstrar um pouquinho pra vocês Pra mostrar, né? Que o trem vai passar por baixo E lá em cima É as carretas Carretas Carro Ônibus Terminamos de passar aí, ó Olha lá Pode passar Vai passar Olha lá O bichão É o bichão Ele vem com os faróis acesos Olha Eita Olha o bichão Vai que vai Olha Caramba Tá vindo lá Do Mato Grosso Ó Coisa bonita, né, rapaz Olha O bichinho O bichinho tá macio, hein Tá bem macio O bichinho, ó Falando O bichinho tá macio Olha Eita Eita Aí depois Eu vou tirar uma foto A estrutura Dessa ponte Olha Realmente Parabéns O trem Passando por baixo E lá em cima É as carretas Caminhão Ônibus O nosso carro Esse rio aqui Esse rio aqui Eu acho que é o rio Paranazão Paranazão É verdade Eu acho que é Que legal Muito bacana, né Faz divisa São Paulo Do Mato Grosso Nunca tinha visto Esse trem Tá vindo lá Do Mato Grosso É uma coisa interessante, né, gente Porque Em cima Passa Carreta Ônibus Carro de passeio Ó Olha a estrutura, pessoal Olha só O tamanho dessas vigas, cara E são Uma, duas, três Quatro, cinco Seis vigas Caramba É isso daí, gente Que as almas Também é Cultura Cultura Falar em cultura Aqui Aqui no interior Você toma muito cultuba É isso aí, gente Olha lá, outra máquina Outra máquina Ó, vou tirar uma foto perto Vai lá Não, não tão perto, né Aí, ó Olha o progresso Bacana, hein A maciência, né, Jué É Mas é que essa pista é boa, né, Jué Você tem que ser igual o trem Você tem que andar na linha Na linha Assim, ó Sem olhar pro outro lado Saiu da linha Se você olhar pros lados Se tiver alguma morena Do lado Ou uma loura Do outro Você tem que olhar só Igual a linha do trem, ó Ó Retinho Gente, muito bom dia Meus amores Casal praiano Loura praiana Seguindo pra Prainha de Rubinéia E de Pereira Barreto Estamos vindo de Lagoa Santa De Goiás Lagoa Santa De Goiás Aí a gente tava terminando Passar por essa ponta aqui Que a estrutura Olha, parabéns, viu E tivemos sorte de Do trem tá passando Do trem passar, né Vem nesse momento É esse daí, gente Interiorzão Mostrando, né Lugares interessantes Que passamos E gostamos de compartilhar Com vocês, tá bom Seguindo agora Se Deus quiser Pra prainha De Rubinéia E depois de Pereira Barreto E com esse presente aí Do trem passando Tanto lá em cima As carreiras E agora O trem Será que eles vão lá Pro porto? Devem ir, né Olha a maciência É Macio, macio Olha o ferro Olha o ferro, gente Que legal Muito bacana, gente Muito interessante A linha do trem Embaixo E em cima Uma bela estrutura Gente, parabéns Olha a flor Realmente Você vê que as carreiras Passam, ó A gente nem escuta Olha o barulho Olha a estrutura Dessa ponte, cara É uma ponte Que dá o que? Mais de 3 quilômetros E outra coisa Tem pescadores Que vêm pescar aqui, ó Vamos ver o rio Mas esse trem Não acaba mais não, né Não, isso é Meu Deus Olha lá, pessoal Tá vendo Bacana Olha como ele vai Olha Nossa, Sueli É muita carga Não, é Pô, claro Quantas locomotivas Passou Passou 3 Mais uma no meio 4, né Aquela locomotiva É a que puxa Entendeu Ah, a que fica no meio Puxa Da frente No meio Aí vamos ver Se no final Tem alguma Ah, às vezes São 3 É verdade A primeira Tinha 3 No meio E uma Gente, muito interessante Legal Bacana, né Uma ponte Dou de parabéns Eu tenho realmente Uma estrutura maravilhosa Bem feita Bem feita Bem feita mesmo Muito bem feita E a linha do trem Que é Rapaz, é muita carga É Olha Olha Olha, rapaz Somos do Brasil Em movimento Ó Olha 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 Eu acho Que vai lá Para o Porto De Santo Eu acho Que tem Caramba É vagão Hein Né, Angélica É fácil É fácil É fácil É fácil É fácil É fácil Ó Acabou 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 Dona Angélica Vem Aí Acabou Não tem Atrás Não tem Locomotiva Não Olha Olha Acabou Acabou O último Ó Não tem Não tem Não tem Ó Caramba Olha Rapaz Que bonito Que bonito Né, cara Aí Pronto Aí Manda um beijo Aqui Dona Angélica Gente Que interessante Muito Muito legal Mesmo Tá bom Estávamos passando Ali na ponte E Nos deparamos Com O trem Já passando Também Né E é isso Daí Gente Olha que legal Bacana Interiorzão Agora Vamos seguir E ir A praia De Rubinéia Se Deus quiser Depois de Pereira Barriga Agora Eu vou Também Seguir A Adreira Sara Vai Também Nossa Ela devia ter Botado No vagão Ela ia Lá Para Porto de Santos Cara Você quer Me colocar No vagão E quer Me escalar As pessoas Também É Legal As pessoas Tipo Assim Aí O riozão Aí Ó Não Essa ponte Aqui Vou te falar Olha que macia É Só de parabéns Beijo Dona Eger Gente A gente está ventando Agora Se Deus quiser Vamos a praguinha Vamos a praguinha Tchau Quem sabe Que ele vai lá Para Santos E agora Eu vou Para Rubinéia Beijo Gente Beijo Beijo Se Deus quiser Na praguinha De Rubinéia Vamos Bora Seu Hélio É na água Isso aqui É do Seu Hélio A água Da Dona Angélica É vindo Seu Hélio Só em casa Que vai poder Beber Beijo Gente